E aí gurizada, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu vou mostrar os novos bois aí que meu pai comprou pra pôr aqui no sítio gurizada Isso mesmo, ele comprou mais uns 20 bois aí que teve na feira aqui da minha cidade, né? Inclusive eu gravei um vídeo aí, então quem não viu, entra no meu canal e já assiste o vídeo que eu gravei da feira aí Dos bois, que vende bois e tudo aí, né? Os proprietários que tem bois da minha cidade, da região, trazem aí na feira pra vender os bois Então meu pai comprou aí uns 20 bois nessa feira E hoje eu vou mostrar pra vocês os novos bois E tem um touro também que pesou mais de 700 quilos, gurizada Que eu vou fazer um vídeo somente dele, especial daí Vai ser outro dia, beleza? Então vou mostrar pra vocês aí os novos bois que meu pai comprou Tá, 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 tá Tá, tá, tá Esses bois aí, ó, gurizada Aí, ó Os novos bois do sítio aí Se eu não me engano Esse lote que o meu pai comprou tem 12 Daí ontem que teve a feira Eu não consegui ir com meu pai hoje lá buscar Mas ele comprou mais uns 8, se eu não me engano Outro lote de 8 Então ele comprou aí Praticamente mais 20 bois aí pro sítio, gurizada Olha aí os terneirinhos Terneirinho, né? Vou dizer São mais leve Que ele comprou Tem 7 macho E 2 novilhas aí, incluso Nesse lote E já soltamos eles Comer aí no pasto E aqui tá os outros bois que já tinha Inclusive aqui Tem um touro Que meu pai comprou junto com esse lote aqui, ó Gurizada Veio junto, tá Então Eu vou gravar em outro vídeo pra vocês Mas pra vocês terem uma noção O touro pesa mais de 700 kg, gurizada Um touro aí Muito bom mesmo Ele tá aqui na minha frente Tá Mas pensa No touro, gurizada Vocês vão ver Esses são os bois novos, então E esses que tão ali Já estavam aí no sítio Ó Mas esse daqui É um lote aí Que meu pai comprou E os outros Tão lá em cima Os outros que meu pai comprou Tão tudo lá em cima Ó E esses daqui Como eu mostrei pra vocês Já estavam Aqui no sítio Tem 9 Desses que já estavam no sítio Ó São esses daí E o touro tá lá pra trás Ó E os novos São esses dali Gurizada Gurizada Eles não param de caminhar Ó Aonde aqueles antigos Ali do sítio vão Eles vão atrás Ó Eles não param de caminhar Isso ó Que eles podem ir Na lavoura Lá em cima Podem vir aqui E podem ir até lá em cima Esses daqui Ó Ó O touro tá vindo lá pra trás Mas eu vou gravar Um vídeo específico Mostrando o touro Pra vocês Gurizada Porque o touro Meu Deus Pesa mais de 700 quilos Vocês tem noção Que que é isso Quase mil quilos Quase uma tonelada Ó Então Esses 12 aí São lotes Dos bois Que meu pai comprou Agora eu vou subir Lá em cima E vou mostrar pra vocês Aí então O outro lote Que se eu não me engano É 8 Que fecha Num total de 20 Daí com o touro Que meu pai comprou 21 Né Ó Mas por enquanto Esse aqui É um lote Que meu pai comprou De Meio que de terneiro novo Agora Vamos subir então Lá em cima Mostrar os outros 8 terneiros Também Que meu pai Comprou aí Gurizada Olha aí Ó Eles andam tudo junto Ó Eles não se separam Meu Deus Quanto mosquito Que tem aqui hoje Vamos Ó Ficou pra trás O outro Tocar ele junto Já acha que sai Por lá Mas não sai Ó Estão subindo Vou tocar esse aqui Junto com eles Daí vou mostrar Pra vocês Os outros lá em cima Estamos chegando Então a gente estava A gente estava lá No fundão Ó os bois que eu mostrei Pra vocês Os novos E agora os outros Novos estão ali Ó Já gurizada Se eu não me engano É oito A gente estava lá Embaixo Ó E aqueles bois Que vocês estão vendo lá Aqueles é os que já Tinha no sítio E tem o touro novo Lá junto também Esses daqui Os doze Boi novo E esses daqui Os outros Oito Boi novo também Que fechou aí No total De vinte Boi Que meu pai comprou Novo Mais o outro Touro Vinte e um E daí Os nove que tinha Fechou Trinta Então tem trinta Boi ao todo Aqui no sítio Gurizada Tem trinta Boi Tem dez lá Doze aqui E mais oito Aqui Então fechou O total aí De trinta Boi Em tudo Aqui no meu sítio Aqui Parece que tem Cinco Deve ter mais Três pra lá Quando eles tem Quando eles estão Na lavoura Ou lá na mangueira Mas o outro Cinco aí Meu pai comprou Também Esses daí Tudo do mesmo lote Tá 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 Olha Os outros estão lá Lá no fundo Vamos lá Aqui tem nove Gurizada Não oito Tava contando aqui Agora Ó Aqui tem cinco E lá parece que tem Mais quatro Então nove Daí se tiver nove Ao todo Vai fechar Trinta e um Boi aí no sítio Ó Então aqueles cinco Que eu mostrei antes Pra vocês E agora Vamos lá ver Se tem Se é só mais Aqueles quatro lá Vamos chegar mais perto Parte que tá bonito O pasto Ó Bem cheio Ó Essa partezinha Daí Tem umas partes Tipo lá Ó Onde é descida Onde é barranco Nasce pouco Porque daí Quando chove A chuva leva A semente Embora Desce tudo Ó Olha Estamos chegando Perto dos bois Gurizada Gurizada Cheguei mais perto Dos bois Em vez deles Comer pasto Olha onde Que eles estão Olha o que Que eles estão comendo Lá no meio do mato Meu Deus Então Confirmado Agora Só mais esses quatro E aqueles cinco Lá que vieram No mesmo lote Então De nove Então Ao total De bois Que ficou Tudo aqui No sítio Foi trinta e um Boi Ao total De tudo 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 Tá Olha isso daí Os terneiros Também Bem bonitos Ó Ali tem outro Deitado Vamos ver se ele Não tá doendo Ó E eles estão Bem macinhos Ó Eu tô aqui Ó Na frente Deles Ó Vem São bem Mancinhos Opa Aquele ali Já levantou Se espertou Tá bom Olha aí Ó E aqueles outros Também Tudo do mesmo lote Vamos junto Com eles Lá Vão Olha Ó Ó O Bob Então Esses daí São Os bois Novos Aí Do meu sítio Grisada Outro Finalizando o vídeo Por aqui E esses são Os novos bois Aí Que meu pai Comprou Deixa eu ver Nove Aqui então Com doze Lá Ó Total De vinte e um Bois Que o meu pai Comprou Novo E com o touro Daí Vinte e dois Boi Fechou Vinte e dois Boi Que meu pai Comprou Aí Novo Pro sítio Grisada Porque agora Tem a plantação Aqui de pasto Daí Dá pra comprar Porque daí Agora tem comida Né Ó O Bob Com eles Então Esses daí Foram Os Novos bois Que meu pai Comprou Esse lote Um lote E aquele outro Que tá lá Embaixão Que eu mostrei Pra vocês Beleza Foi o vídeo Obrigado a todos Que viram até aqui E aguardem o vídeo Não sei se eu vou gravar Hoje Tá Porque o touro Agora ele tá Lá embaixo De novo Então Pra mim descer lá Hoje eu tô Só Tô a pé Tô sem moto Sem nada Então Vou ter que caminhar Um montão De novo Eles tão lá Profundo Mas aguardem o vídeo Que eu vou mostrar O touro Que meu pai Comprou Grisado Dando uma dica Aí como eu falei Antes Mais de 700 Quilos Tá Pesou 705 Se eu não me engano Na balança Beleza Então Até o próximo vídeo E aguardem O vídeo aí Que eu vou postar Do touro Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau